Estações fechadas revoltaram a população e encheram os pontos de ônibus e vias da capital. Na noite de ontem, os metroviários não aceitaram a proposta de reajuste do governo do Estado e em assembleia decidiram parar as operações. E o caos no transporte tomou conta da manhã dos paulistanos. Com as estações fechadas, quem dependia exclusivamente do metrô não foi trabalhar. Outros lotaram os pontos de ônibus. Muitos levaram mais tempo do que o normal. Por vezes horas para chegar ao trabalho. Geralmente de metrô eu gasto meia hora. De ônibus hoje foi uma hora e meia. E ainda tem mais ou menos uma meia hora se não tiver trânsito. Mas traz a tudo, né, cara? É complicado. Aí você trabalha, conta. Então, quer dizer, o pessoal não quer saber de nada. É greve direto. Então é complicado, cara. Vamos dizer assim, é prioritário, né? Prioritário. Tem que ter. Porque como que o trabalhador vai se locomover ao seu trabalho? Quer dizer, se eles estão fazendo greve pelo trabalho deles, por aquilo que eles estão reivindicando, isso daí não deve afetar aquele que também está buscando o seu sustento, o sustento da sua família. Quem optou pelo carro teve de ter paciência. O trânsito foi intenso, principalmente na Zona Leste. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego, por volta das 10 horas da manhã, foram registrados 209 quilômetros de congestionamento. O rodízio municipal foi suspenso, válido para os carros com placas 7 e 8. Os metroviários pedem pelo menos 16,5% de reajuste salarial. Eles disseram que não voltam a trabalhar enquanto as negociações não alcançarem dois dígitos. O secretário estadual de transportes, Jurandir Fernandes, defendeu os números apresentados pelo governo, que oferece 8,5% de aumento. Mesmo com a paralisação, o metrô funciona parcialmente, com operação regular, em parte das três principais linhas. Supervisores que já trabalharam na condução dos trens ou trabalhadores que não aderiram à greve, estão transportando a população.